Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Abinsu, o Cavaleiro Esmeralda, o Lanterna Verde. O Abinsu surgiu na revista Showcase nº22, mas sua história de origem só seria contada na revista Tales of the Green Lantern Corps Anual nº2, na revista Legends of the Sea Universe nº20 e, por fim, em Green Lantern Vol. 5 nº9. Abinsu era um filósofo e professor que vivia com sua família no pacífico planeta Ungara, um mundo que um dia seria atacado por uma frota estelar alienígena liderada pelo conquistador Devil's Ungol. Para detê-lo, Estacaor, o Lanterna Verde do Setor 2814, apareceu e entrou em uma intensa luta contra o exército de malfeitores, conseguindo derrotar todos eles e destruir as suas naves. Porém, essa batalha teve um custo, pois Estacaor ficou gravemente ferido, e, assim, em seu leito de morte, escolheu o filósofo Abinsu para ser o seu novo sucessor. Aceitando o ofício, Abinsu deixaria de ser o filósofo, para se tornar um Lanterna Verde, um policial intergaláctico subordinado aos Guardiões do Universo, portando a arma mais poderosa do Universo em suas mãos, o poderoso Anel do Poder da Vontade, para, assim, fazer justiça no Setor 2814. Eventualmente, Abinsu seria designado para resgatar os sobreviventes de uma nave que caiu no planeta Esmalte, um mundo que servia como prisão dos cinco maiores terroristas do Universo, as cinco inversões. Resgatando o único sobrevivente, Abinsu acabaria conhecendo as cinco inversões, e escutou de um deles, duas previsões. A primeira era que Sur morreria quando seu anel falhasse no momento em que ele mais precisasse, e que o seu sucessor seria um dos agentes da tropa mais destemidos de todos os tempos. Já a segunda previsão era que o fim do Universo se aproximava na noite mais densa, evento em que todas as tropas do poder se uniriam para enfrentar o mal que extinguiria a luz verde. Sabendo agora sobre o final de sua existência e da existência do Universo, o Lanterna foi atrás de encontrar outras luzes do poder para conseguir iluminar o mundo na noite mais tensa. Dessa forma, eventualmente ele chegaria ao planeta Anok e descobriria sobre a existência de um novo espectro do poder, a cor púrpura, capaz de converter pelo arrependimento até os mais cruéis inimigos. Usando dessa energia, Abinsur se uniu a um ancião daquele povo chamado Nathromo, e forjou um anel do poder movido pela compaixão, escolhendo para ser a primeira membra dessa nova tropa, a criminosa Airok, que havia no passado assassinado a filha de Abinsur. Com o anel em seus dedos, o coração de Airok foi tomado pela culpa e pelo arrependimento, dando uma nova chance à antiga vilã, a transformando na Índigo Un, e assim, criando a tropa da compaixão, a tribo Índigo. Mas, sua jornada chegaria ao fim quando o Lanterna estivesse levando de volta para Esmalte um dos cinco invertidos, que fugiu de dentro do planeta Esmalte, chamado Atrus, que no futuro se tornaria Atrócitos, o líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. Colocando medo no coração de Abinsur, Atrus consegue escapar e fere mortalmente o nosso personagem, confirmando a profecia, pois o anel de Abinsur falhou no momento em que ele mais precisou. Prestes a morrer, ele teve que escolher o seu sucessor, o homem mais destemido da Terra, Hal Jordan. Convencido que a primeira profecia era verdadeira, Abinsur pôde morrer em paz, sabendo que o universo continuaria sendo salvo com o nascimento de um dos maiores Lanternas Verdes de todos os tempos, Hal Jordan. Entretanto, anos após a sua morte, seria descoberto que ele também tinha um filho chamado Amon Su, que cresceria com o gigantesco ódio de seu pai. Isso aconteceu, pois Abinsur, ao receber o anel do poder, abandonou totalmente a sua família e se dedicou exclusivamente a ser um cavaleiro esmeralda. Dessa forma, Amon Su, o filho de Abinsur, cresceu odiando profundamente os Guardiões do Universo, a tropa dos Lanternas Verdes e o seu pai, decidindo passar por diversos mundos, gerando medo em diversos setores da galáxia, sendo por causa disso convocado para ingressar na tropa Sinestro, uma equipe criminosa movida pela Lanterna do Medo, liderada por seu tio, o criminoso e ex-Lanterna Verde Sinestro. Aparecendo em algumas mídias, Abinsur está presente no desenho Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda, E no filme Lanterna Verde de 2011. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do Cavaleiro Esmeralda? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescaraplash! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E você não vai... 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 Obrigado.